Fazes parte de mim Tu completas o meu ser Não consigo crer que tudo acabou Acabou Porque tem que ser assim Sem final feliz Não consigo crer que a história terminou Porque sem você eu vivo Sem amor e sem destino Sem você não tenho Significado nenhum És a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos Fazes parte de mim Tu completas o meu ser Não consigo crer que tudo acabou Acabou Porque tem que ser assim Sem final feliz Não consigo crer que a história terminou Porque sem você eu vivo Sem amor e sem destino Sem você não tenho Sem você não tenho Dos meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos Oh 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 oh